Meu nome é Ricardo Castelli, eu sou hoje o chefe da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. É a segunda reserva biológica marinha que a gente tem no Brasil. E a Reserva do Arvoredo se localiza no litoral de Santa Catarina, um arquipélago formado por quatro ilhas. E é extremamente importante, principalmente em função da biodiversidade marinha, dos recursos pesqueiros, uma região onde você tem um encontro de fauna tropical e subtropical. Ao mesmo tempo que você tem peixes recifais, ambientes tropicais, você tem também a fauna subtropical. Então é um encontro desses animais que torna a região extremamente interessante em termos de biodiversidade marinha. A parte de pesquisa é um laboratório, onde você tem diversos ambientes ali que são estudados. Então a parte de conhecimento científico, o conhecimento científico para nós nos ajuda a aplicar na gestão da unidade. O sistema todo é muito frágil, porque hoje nós temos em torno de 1,5% da Amazônia Azul, do mar territorial e da Zona Econômica Exclusiva, em unidades de conservação marinhas. Então é muito pouco ainda e a gente sabe que tem hoje 80% dos estoques pesqueiros estão sobreexplotados. Então essas áreas que são fechadas para pesca, que são unidades de proteção integral, são importantes para se preservar os recursos ali e que sirvam também como uma unidade de produção de pescado para a área do entorno. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que não envolve só as unidades federais, mas estaduais e municipais, elas têm uma relevância extremamente alta para as futuras gerações. Então eu acho que a principal questão é a própria sociedade se envolver nisso, no cuidado. No caso da Rebil Arvoredo, a gente está construindo a parceria, se iniciou essa construção há três anos atrás e ela está hoje sendo celebrada. Para nós vai ser um salto de qualidade gigantesco, ter essa parceria é essencial, eu diria. Para nós vai ser um salto de qualidade gigantesco, ter essa parceria é essencial, eu diria.